E o segundo bloco do Esporte Gerais está de volta. E o Em Ação hoje vai entrar em combate. Nós estamos aqui nessa academia para aprender um pouco mais sobre a esgrima. Eu já estou ansiosa, vamos começar? Bora! A esgrima é um esporte de combate, onde a essência da esgrima é você tocar e não ser tocado. A gente tem uma roupa de proteção, que é feita de um material especial, que é antiperfurante, ou quase antiperfurante. É extremamente resistente, então a gente tem a calça, uma jaqueta, por baixo dessa jaqueta ainda tem uma coisa que a gente chama de meio colete, que é para proteger, é uma proteção extra para a axila e para essa região da costela dos atletas, sempre do lado do braço armado. A gente tem a luva, a máscara, a meia e ainda a gente usa a caneleira, igualzinha do futebol, sempre na perna da frente, da perna que vai para o lado armado do atleta. Nenhuma das três armas, elas são nem cortantes e nem perfurantes. Todas elas são materiais, são implementos de esporte. A esgrima é um esporte de 85% perna, 15% braço e 100% de cabeça. São duas coisas completamente diferentes. Então, assim, o trabalho físico de pernas, ele é intenso, porque a esgrima exige um trabalho de semifecção de perna e um trabalho de muita velocidade de braço. Agora, o mais difícil de fazer na esgrima é coordenar braço e perna, porque são movimentos que exigem precisão e velocidade. E você unir essas duas coisas, às vezes fica bem difícil. Quanto aos benefícios mentais e psicológicos, melhora a concentração, melhora a velocidade de decisão, melhora raciocínio, raciocínio lógico. Isso tudo a esgrima traz de benefício, principalmente para a garotada. Depois de aprender na teoria, chegou a hora de vestir os equipamentos para finalmente praticarmos. E olha, todo aquele equipamento que parece ser bem complicado, na verdade é bem simples. E olha, todo aquele equipamento que parece ser bem difícil. Equipamentos colocados, chegou a hora, vamos para o combate. E olha, todo aquele equipamento que parece ser bem difícil. E aí, cansou? Nó demais. Mas eu gostei pra caramba. Eu também. A técnica é bem complicada, mas ao longo a gente vai pegando o jeito. O mais complicado para mim foi conseguir diferenciar o movimento da perna com o do braço. É, foi bem complicado. Para iniciantes, o que você achou do nosso desempenho aqui hoje? Ah, foi divertido, não foi? Eu achei bastante. O negócio é o seguinte, a Esgrima tem muitos detalhes. E a gente tem esse pouco tempo que vocês estiveram jogando, até que foi muito bacana. Foi bem, aproveitou. Vocês conseguiram atacar, conseguiram se defender, tiveram alguns deslocamentos. Lógico que existiram erros. Tem erro de distância, erro de técnica. Mas foi muito bom. Conseguiram segurar a arma direito, conseguiram vestir o equipamento e usar o equipamento de modo certo. Isso que é bacana, foi bom. Você sabia? Nos dias mais quentes, você tem aquela sensação de que o corpo perde energia e é tomado pela moleza? O calor intenso associado ao sol forte pode propiciar desidratação e insolação. Para evitar esses problemas, existem alguns truques que fazem toda a diferença. Refresque a nuca com água para acelerar a perda de calor. Um breve cochilo depois do almoço ajuda a recuperar as energias. Troque o ar condicionado pelo ventilador ou circulação de ar natural. Opte usar roupas com tecidos mais leves, como algodão, e também com cores mais claras. Substitua as lâmpadas incandescentes por fluorescentes. É uma forma de diminuir o calor do ambiente. Procure evitar exposição ao sol, principalmente entre as 10 e 16 horas. E o mais importante, mantenha-se hidratado, ingerindo bastante líquido e comendo vegetais e frutas. Com 1,47 de altura e 48 quilos, a entrevistada de hoje surpreende a muita gente. E a primeira vista pode até parecer ser frágil, mas olha, as aparências enganam. Entrevista especial de hoje é com a Luana Madeira, que com apenas 18 anos é uma grande medalhista do levantamento de peso. Luana, o esporte surgiu na sua vida há um pouco mais de dois anos. O que motivou essa sua escolha? Eu conheci o levantamento de peso através do crossfit e identifiquei que eu tinha facilidade no levantamento de peso. Daí eu entrei em contato com o Tebas e fiz um treino com ele e ele me chamou para treinar levantamento, competir levantamento. Qual foi a importância do Márcio na sua vida e na sua introdução no levantamento de peso? Importância extrema. Ele faz um trabalho aqui com a gente que, além do treino, ele faz até um trabalho mesmo de formação do atleta, entendeu? Na vida e no treino. No esporte a gente tem dois tipos de treinamento sempre, né? Que é um para quem só faz o treinamento para o hobby e para quem tem o treinamento para a competição. Depois que você começou a treinar com o treinamento para a competição, o que mudou na sua vida? A gente vive para treinar, né? Na verdade aqui a gente passa cinco a quatro horas por dia treinando, mas a gente acorda se alimentando para treinar, a gente passa o resto do dia às vezes descansando, comendo, se alimentando e tem todo um planejamento para chegar na competição e fazer o resultado. A nossa vida é isso, entendeu? Levantar peso. Campeonato, competição, fazer resultado. Uma vida de atleta, né? Se alimenta como atleta, descansa como atleta. O ano de 2015 foi um ano cheio para você, né? De conquista. Você ganhou inclusive prata no sub-17. E como é que foi? Foi sua primeira grande conquista no esporte? Foi sim, foi as minhas primeiras medalhas internacionais. Eu não esperava, mas o meu treinador sempre acreditou muito em mim e as pessoas que estão aqui comigo. Então, na verdade, quando eu fui eu nem acreditava muito, mas as pessoas que estavam comigo me fez acreditar no meu potencial. E eu consegui um prata e um bronze. E qual que é a sensação de você ter conseguido todas essas conquistas tão cedo, né? Você tinha apenas 17 anos. Isso é bom, né? Motiva a gente a continuar, porque realmente treinar para alto rendimento não é fácil. É muitas coisas que acontecem e tem muita coisa para ser feita para acontecer as coisas. Então, nem sempre é só treinar, você tem que se alimentar, descansar e acreditar muito, porque não adianta você ter isso tudo e não acreditar que você pode realizar seu sonho. Em tão pouco tempo, né? E tão nova, assim, introduzida no esporte, você pretende continuar no levantamento de peso ou para o futuro você já tem outros planos? Não, eu pretendo sim continuar. Meu sonho é outra medalha no Mundial Juvenil. Eu fui medalhista no Sub-17 e eu tenho mais dois anos de juvenil. Eu quero conquistar outra medalha na categoria 48 e mais para frente eu quero ir para 2020. Bom, Luana, muito obrigado. O papo está bom, mas o nosso tempo está acabando, né? E essa edição do Esporte Gerais vai ficando por aqui. Acompanhe nas redes sociais. Até a próxima, gente! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri